Essa é bola Deus sabe quando eu te quero Eu sou um moço sincero E seu amor solicita E será que Deus permita Eu ser seu amor primeiro Desde que de mim Que te quero Desde que de mim Que te adoro Desde que te vi Que verdadeiro Porque tu és Meu tesouro Porque tem que dizer Que te querer Porque tem que dizer Que te adorar Porque tem que dizer Que te querer Mas se seus pais Não foram viver Não tenho muito dinheiro Pra construir nosso ninho Mas terá todo carinho O meu amor verdadeiro Meu amor que quero tanto Mais de tudo nesta vida Ainda juro querida Que há de ser sincero Que há de ser sincero Que saibas que de mim Que te quer És o seu amor primeiro Desde que de mim Que te quero Desde que de mim Que te adoro Desde que de mim Te venero Porque tu és Meu tesouro Porque tem que dizer Que te querer Porque tem que dizer Que te querer Que te adorar Porque tem que dizer Que te querer Mas se seus pais Não queriam viver